Nós estamos aqui hoje em um evento promovido pela OAB com a intenção de capacitar e atualizar os nossos colegas, advogados, advogadas, estudantes, operadores de direitos de um modo geral. Somos professores, eu sou professora e também sou advogada atuante. Então, estamos aqui hoje para compartilhar conhecimento. Eu acho que esse é o grande objetivo da noite. Então, estamos aqui para trocar e para compartilhar e para acrescentar e para discutir alguns assuntos que são afeitos à nossa profissão. Objetivo de atualização e aprimoramento. Muitas pessoas não acreditam ou nas leis ou na justiça. Essa palestra visa dar uma implementação mais profunda na justiça e nas leis para que as pessoas comecem a acreditar que a lei existe e a justiça pode ser feita? A justiça é realizada por meio de mecanismos, postulações que chegam e tem todo um sistema judiciário para decidir, para enfrentar o assunto. Os nossos temas de hoje são temas da ordem do dia, são temas que envolvem o direito processual, são temas que tratam sobre o direito das famílias. Então, nós estamos hoje aqui para tratar sobre aspectos que são, sim, instrumentos de justiça, instrumentos para fazer a justiça. E a mulher, tão vilipendiada, tão agredida, às vezes dentro da sua própria casa, o que pode ser feito para minorizar essa situação? Toca a mulher, eu acho que a consciência do próprio ser, de que tem direitos, de que não é menor, buscar os amparos judiciários e policiais, inclusive, quando for o caso, quando essa agressão ultrapassar a sua própria personalidade, quando isso lhe provocar danos. Então, ela precisa realmente ter consciência de que ela não pode ficar acuada, de que ela não pode deixar de se defender. E procurar realmente os órgãos que são responsáveis por esse enfrentamento.